Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é uma sobremesa no pote pra você vender e ganhar dinheiro. Vamos fazer uma sobremesa de morango super cremosa e uma ganache pra cobertura deliciosa e prática de fazer. E pra você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá pra nossa receita de hoje. E a primeira coisa que vamos fazer é triturar o biscoito, que é a base da nossa sobremesa. E de biscoito eu tenho 200 gramas de biscoito maisena, mas pode ser qualquer biscoito doce. E vou triturar esse biscoito no liquidificador. Aqui eu vou dar uma quebrada nele, só pra facilitar o nosso trabalho. E uma dica, gente, faça isso em duas partes pra não forçar muito o motor. Coloquei a metade do biscoito, agora eu vou tampar e vou bater no modo pulsar, até que ele fique uma farofinha. Já triturei o biscoito e ele vai ficar assim, ó, uma farofinha. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o restante do biscoito. Já bati o restante do biscoito. Agora nesse biscoito eu vou colocar duas colheres de sopa de margarina derretida. E é só misturar tudo. Essa margarina vai dar umidade a esse biscoito. E assim ele não fica seco. Essa é uma sobremesa super fácil de fazer, que vende muito. Já misturei bem a margarina e o biscoito e olha como fica. Agora tá uma farofinha úmida. Agora eu vou reservar essa farofinha. E agora vamos fazer o creme da nossa sobremesa. E pra isso eu vou colocar no copo do liquidificador duas caixinhas de leite condessado. Cada caixinha tem 395 gramas. E eu sempre uso a caixinha, gente, porque ela é mais barata do que a em lata. E vale muito a pena. Também vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Cada caixinha tem 200 gramas, então são 400 no total. Dois envelopes de suco tango sabor morango, que é o que vai dar sabor à nossa sobremesa. E 500 ml de leite. Agora eu vou tampar e vou bater por uns 3 minutos. Já bati o creme por 3 minutos. E ele vai ficar assim, ó. Ele já fica bem encorpado. E olha essa textura, gente. E pra deixar esse creme mais gostoso, eu vou colocar 50 gramas de chocolate nobre ralado. Eu estou usando o chocolate meio amargo. É só colocar aqui e misturar. E eu ralei, gente, no ralo grosso. E aqui é só misturar com a colher mesmo. Não precisa bater, não. E olha o efeito bonito que fica. Olha que bonito, gente. Chama bastante atenção. E agora vamos começar a montagem da nossa sobremesa. E o potinho que vou usar é esse de 120 ml. E ele já vem assim, um joguinho com a tampa. E pra começar a montagem, vou colocar uma colher de sopa dessa farofinha úmida. Uma em cada potinho. Agora eu venho apertando essa farofinha no fundo do potinho. Agora eu venho com o creme em cima desse biscoito. E um detalhe, gente, eu não coloco até a borda. Eu coloco só até a marquinha. Porque aqui em cima ainda vai vir uma cobertura de ganache. Já coloquei todo o creme nos potinhos. E agora vamos fazer a ganache. E pra ganache eu vou precisar de 150 gramas de chocolate nobre. Que eu uso meio amargo. E o chocolate que eu uso, gente, é aquela barra de 1 kg. Que sai bem mais em conta. E pra essa quantidade de chocolate, eu vou precisar de uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de 200 gramas. Agora é só levar ao micro-ondas. E se você não tiver micro-ondas, também pode fazer no banho-maria. No micro-ondas eu vou fazer 3 tempos de 30 segundos. Minha ganache já ficou pronta. E olha como ela ficou bonita e encorpada. Olha que beleza, gente. Agora é só colocar em cima da nossa sobremesa. Vou colocar uma colher de sopa em cima de cada potinho. E com a ajuda de uma outra colher eu vou espalhá-lo. Pra cobrir todo o nosso doce. Olha que bonito que já vai ficando. Como eu falei pra você, é uma sobremesa super fácil. Que chama bastante atenção. Por isso ajuda a vender muito. Agora eu vou colocar esse confeito. Que ele é tipo chocolate granulado. Você também vai encontrar em casa de festa. E é só colocar uma colherzinha por cima. Olha que lindo que fica, gente. E se você gosta de sobremesa fácil e venda como essa. É só se inscrever no canal pra não perder nenhuma receita nova. Vou continuar montando a sobremesa e já volto pra te mostrar. Agora é só tampar e levar pra gelar. Já montei toda a sobremesa e agora eu vou levar à geladeira por umas 3 horas até que ela fique bem geladinha. A nossa sobremesa já ficou pronta e agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. A sobremesa já está gelada e agora eu vou te mostrar como ficou a textura dela. E olha a qualidade dessa sobremesa, gente. Olha a textura dela. Fica aquela camadinha de biscoito, a mousse de morango e a ganache por cima. É tudo de bom. Dá até água na boca, não é mesmo? E com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei pra fazer toda essa receita 30 reais e renderam 16 unidades. Então 30 reais dividido por 16, cada um vai sair a 1 real e 87 centavos. E a sugestão de venda é 6 reais. E a validade da sobremesa é até 3 dias na geladeira. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.